E aí, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Vou começar aqui um vídeo de comprinhas pro lar que a gente ama. Eu sei que vocês gostam quando eu compartilho coisas fofas, baratinhas, pro nosso dia a dia, não é mesmo? Então hoje eu vim compartilhar umas comprinhas que eu fiz no AliExpress. Gente, eu amo esse site, eu amo ficar lá no aplicativo também, olhando. Eu tenho no meu celular e aí eu fico vendo, paquerando um monte de coisa. Tem umas mantas maravilhosas, tem uma coisa que eu quero muito, caminhão passando, a gente espera ele passar pra continuar a nossa conversa. E que eu quero muito, que é uma... É como que chama? Eu quero muito, esqueci o nome, né? Mas não é. Máquina de algodão doce super fofa, tem coxas incríveis de coração, de Mickey e de Minnie. Tem cada coisa diferente pra casa, assim, sabe? Que a gente fica louca, várias coisas, utensílios pra ajudar no nosso dia a dia. Tem coisinha fofinha só pra deixar de enfeite, canecas, assim, maravilhosas de princesas, canecas de casal, sabe? Pra fazer conjuntinho de bandeja, que a gente ama. Aí eu comprei três coisinhas lá no site que eu vou mostrar pra vocês. Talheres dourados, rose gold. Não sei, gente. É muito, muito, muito lindo. Mas é a coisa mais incrível que eu já vi. Sério, eu acho muito bonito. A qualidade é ótima, ele é bem pesadinho até, sabe? Já usei, já fiz foto pra vocês no Instagram, já mostrei nos stories. Então, se você não me segue nos stories, me segue. Porque lá eu mostro em primeira mão, hein? Vem o talher pra alimento, né? Pra arroz, feijão, essas coisas. Gente, a grávida aqui só pensa em arroz e feijão. Por isso que ela fala arroz e feijão. Mas pra qualquer coisa que você queira comer. Então, vem o talher maior, a faca. Vem o garfo de sobremesa. Vem a colher de sobremesa. E essa colher aqui, eu acho ela bem grandona, ó. Como vocês podem ver, ela é grande. Mas eu uso ela pra servir, sabe? Então, eu pego as duas e coloco na travessa. Que a gente serve um charme a mais na mesa, né? Olha isso. Que graça. A qualidade também é muito boa. Eu já usei diversas vezes e não descascou, tá, gente? A gente lava certinho, bonitinho e não descasca. Às vezes a gente vê a cor assim, diferente, né? Fica com esse medo. Será que descasca? E não. Eu gostei muito da qualidade do produto que eu adquiri. Desses talheres, gente. Sério. Aí eu guardo assim, ó. Em copinhos. Porque o do dia a dia eu ponho na gaveta. Mas como eu não tenho muito espaço, eu coloco em copos grandes os jogos diferentes. E vou colocando no armário assim. Então, agora eu também quero aquele que é fruta cor. Tem de sereia. Tem várias cores lindas diferentes lá no site. Ou no aplicativo que você pode pegar o link aqui embaixo. Tá no box de descrição pra vocês. Então, vocês podem ir lá direto e procurar talheres lindos e diferentes pra sua casa, pro seu lar. E encher de amor, como a gente gosta de fazer aqui, não é mesmo? Tudo com muito carinho, com muito amor e com muita atenção. O segundo produtinho que eu escolhi foi uma coisa que eu vi no canal da Lohane. E eu fiquei assim, super curiosa pra testar. Porque é diferente. Alguém sabe o que é isso? Você aperta aqui, ó. Você vai colocar a embalagem aqui pra você. A embalagem aqui tá aberta. E você vai, tipo, grampeando. Mas ele não é. Aqui fica quente. Nessa partinha aqui, ó. Tão vendo? E aí você coloca duas pilhas aqui embaixo. Duas pilhas. É... Fechar o produto que você abriu. Por exemplo, um salgadinho, uma pipoca. Ou até mesmo... Peguei aqui pra mostrar pra vocês. Um saquinho de maisena. Saquinho de farofa. O que você quiser. E ele fecha. E aí fica tudo certinho. Aqui tá coisadinho, ó. Mas aqui tá fechado. Muito legal. Vocês sabem que eu gosto de deixar minha casa também bem decoradinha. Bem arrumadinha. E com fotos, né? E luzes. Vocês sabem que eu amo luzes. Então eu não podia deixar de escolher uma coisa assim que remete tudo isso junto. Decoração. Esse daqui vocês viram eu usando no final do ano. Coloquei na minha árvore de Natal. Ficou muito legal. Ficou bem fofo assim. Colocamos. Mas, ó. O tamanho dele é assim. De um braço ao outro. E ainda fica fechadinho. Você pode pendurar na parede. Você pode fazer varalzinho de foto. Você pode colocar assim em cima do seu rack, sabe? Só ele mesmo. Pode colocar na sua mesa. Pode colocar em potinho. E como ele é a pilha, ele não precisa de tomada sempre. Então ele é muito legal. E aí, o intuito realmente é você colocar a foto. Então vem vários desses pregadores. Bem resistentes. Eu achei o tamanho deles muito bom. E ele é resistente mesmo, viu gente? Ó, é você abre e fecha. Aqui também usei na minha árvore de Natal. Ficou bem fofinha. Eu gostei muito da decoração que eu fiz. Gravei tudo pra vocês também. Você põe aqui um varalzinho. Você pode colocar em cima da luz mesmo. Ou do ladinho. Então, aí você faz um varalzinho, imagina. Ou até com fotos maiorzinhas também. Essa daqui eu imprimi. Nosso casamento. Só que eu imprimi quadrada. Na hora você pode colocar 10 por 10. E aí vai ficar desse tamanho. Cadê? E aí você vai colocando aqui, ó. Foto maior também. Então você pode fazer um varal de foto lindo. Bem delicadinho. Pode colocar em cima da sua cabeceira. Da cama. Do sofá. Pode colocar em vários lugares. É só você soltar a sua criatividade. Colocar o amor no seu lar. Que vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Então foram essas as comprinhas que eu fiz no Aliexpress. Se vocês quiserem também conferir. O link do site vai estar aqui embaixo. Você também pode baixar o aplicativo pelo seu celular. E ficar lá namorando várias peças. Como eu também faço. E já quero adquirir outras coisinhas. Porque chega rápido, gente. Eu me surpreendi com a entrega deles. Foi bem rapidinho mesmo. Eu gostei da qualidade dos produtos. E tô muito feliz com as minhas comprinhas. E você? Já fez comprinhas no Aliexpress? Comenta aqui embaixo pra mim. Que eu vou adorar saber. Tá bom? E um enorme beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!